Um dia muito especial, né, em que milhares de pessoas foram prestigiar o desfile do 7 de setembro nesse bicentenário da independência do Brasil na região continental. Uma novidade por aqui que deu a chance das pessoas estarem ainda mais perto do desfile cívico-militar. Paulo Miller estava lá, acompanhou tudo de perto. Mesmo com o tempo fechado, o público saiu de casa e foi para a beira-mar continental neste 7 de setembro. É um momento de festa, né, para o Brasil. O pequeno Joaquim estava enrolado na bandeira do Brasil e cheio de expectativa. O que você mais quer ver aqui hoje no desfile? Os carros militares. Por quê? Porque são muito legais. São legais? Sim. A família toda veio comemorar os 200 anos da independência do país. Ser brasileiro hoje em dia é, eu acho, o maior orgulho do mundo. É um país muito grande, que tem muito a oferecer. Não é um momento político e sim de orgulho de ser brasileiro. Foi uma manhã marcada pela emoção. Um hino que mexe com os sentimentos do brasileiro. A nossa independência, né, a nossa liberdade. Eu lembro tudo. Achei que eu ficava chamada. Eu sou militar também, aposentado. Minha filha está desfilando no colégio militar, então a emoção é mais ainda, né? Duas jovens talentos do esporte conduziram o fogo simbólico da pátria e acenderam a pira em frente ao palanque oficial. O hino da independência também emocionou o público. E esta chama acesa represente a união de todos os brasileiros. Eu me emociono porque esse pátio aqui não tinha sumido. E graças a Deus a volta. Coronel Cláudio, do comando da 14ª Brigada da Infantaria Motorizada. Brigada Silva Paz. Apresento a tropa pronta para o destile. Recebo a apresentação e autorizo o destile. Esse é o Brasil, que pode cada vez ser maior e dar para as pessoas cada vez mais dignidade e melhor condições de vida para viver também. A banda do Colégio Militar de Florianópolis abriu o desfile que começou com os grupos de entidades e organizações da sociedade civil. Escolas cancelaram a participação do evento. Realmente o cívico não vai acontecer, que são as crianças das escolas, tanto do município quanto do Estado, também não irão desfilar, até para preservar as crianças. Os militares deram sequência ao desfile cívico-militar. A viatura do Estado-Maior abriu passagem para cabos e soldados do Exército Brasileiro conduzirem a bandeira do Brasil. O agrupamento das bandeiras históricas carregou as 12 flâmulas que o país já teve. Marinha do Brasil, a aeronáutica, polícia militar, bombeiros, polícia civil e a guarda municipal da capital apresentaram todo o aparato das forças de segurança. Helicópteros das polícias e do corpo de bombeiros militar sobrevoaram a beira-mar continental. O nosso Exército, que há mais de 300 anos vem demonstrando a sua integridade, a sua luta pela integridade territorial, pela nossa defesa da pátria com o nosso braço forte, que é a operacionalidade que vai ser demonstrada aqui nesse desfile, ao mesmo tempo em que essa integração representa a mão amiga do nosso Exército, sempre disposta a atender as demandas da sociedade, como tem feito ao longo de todos esses anos. Aqui é de festa, de reflexão, para que sirva de inspiração a todos nós, como cidadãos brasileiros, de exercer cidadania, de lutar pelos nossos direitos e buscar cada vez mais uma pátria, um Brasil melhor. Florianópolis sempre se destacou como essa cidade que integra todos os outros poderes. Aqui nós temos integrado o governo estadual, o governo federal, todas as forças militares. E Florianópolis sempre sai no sentido de puxar o movimento. E hoje esse desfile cívico-militar mostra um pouco disso, da força da capital. A comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil terminou com o desfile motorizado. O público pôde conhecer de perto os tanques blindados do Exército, viaturas e todos os equipamentos usados para a defesa da população e do nosso país. Momento ímpar, né?